É que galerinha eu cheguei aqui antes de gravar só o ver, olha galerinha, 16 galera Espera aí mãe, eu tô jogando rapidinho, galerinha olha só, olha só que legal galera Agora galerinha, eu vou tirar tudo isso daqui Eu tô melhorando meus competidores, né galera Pronto Ae, subpoenível Ó galera, uma vez, o que que é isso? O Sonic é esse? Nunca vi o Sonic desse poder Nossa, nunca vi Legal Ah, eu já conheço esse, eu já teve um carinha desse uma vez Galerinha Então galera, foi com esse que eu ainda não joguei Então vamos lá galera, será que eles vão vencer? Não, vamos lá Se inscreve no canal, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A gente vai vencer e vamos lá Ai, vamos lá Ai, vamos galera Nossa, gente Eu tenho o maior item Nossa, gente Eu tenho mais do que todo mundo Hoje é a mesma coisa Nossa, galera, será que eu consigo vencer? Parece que todos são só Sonic Nossa, gente Galerinha, eu tô vencendo galera Deixa eu apropriar os competidores Que tiver na minha frente galera Ganhei galera Se inscreve no meu canal Olha aí, gente O último cara Feito por último Todos foram os Sonics E eu venci galera Inscreve no meu canal Aham 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 Olha legal, gente Parece uma casa Bem diferente É uma casa, galera Que legal Se inscreve no meu canal, galera Eu quero ver aqui, ó Tá aqui embaixo Quero ver o like e se inscrever no canal, hein, galera Eu tô vendo, gente Eu tenho os olhos grandes Tô brincando, galerinha Pronto Vamos lá, missões Coletar Gente, já tenho muito, hein Ah Vai demorar demais pra chegar naquele Jesus Cristo Olha, gente Olha que safadeza Olha 25, é? Agora eu quero ver Vai ser super rápido Galerinha Vocês gostaram desse vídeo? Inscreve no meu canal Olha o tanto de gente, galera Antes Antes era o novo Foi esse daqui, ó Ele é um pouco forte Ele é inimigo É o Shidon Velocidade 10 Super raro Nossa, especial Ele é muito rápido, gente Então se inscreve no meu canal E ativa o sininho Então tchau Fui